Aqui tem várias motos, essa CB250, né, dessa Twister antiga, tá bem, a mecânica dela tá, tá bem, a CG, outra CB250, também outra Twister, tá mais acabada, dá uma olhada no lote, tem a CB300, a CB300 aqui, ela já tá melhor, é mais arrumada, vocês dão uma olhada aqui, ó, o motor dela, tá bem, né, a corrente tá enferrujada ali, vai ficar com os problemas, tem BI's aqui também, essas BI's, ele tem uma phaser, vou mostrar aqui, essa phaser, tá também bem interessante essa phaser aqui, também bem nova, essa, né, essa melhorzinha, tá bem nova essa daqui, essa daqui tá, tá boa, pra quem for pegar, ó, essa phaser, tá, o pneu dela, não tá, não tem pouco desgaste, corrente, não tá enferrujada ainda, né, eles guardaram bem essa daqui, né, mas tiveram, é, né, ó, realmente, ficou na garagem, essa daqui, tá bem essa phaser, tem essa lander também, essa ST250, que já tá bem, já bem acabada, já, tá bem judiada, CG, e essa, é, na phaser, é, pra quem vem aqui olhar, né, tem muita gente que, tá olhando só pelo site, né, dando lança, aí, mas a XRE vai, vai lá em cima, mano, né, essa XRE aqui, retirada pelo site, tudo o TDC, mas tá toda arranhada, né, é, que nem, tá tudo quebrado, né, tá, tudo quebrado aí, né, tá, tudo quebrado aí, né, tudo molhado por cima aqui, você vê, tá até enferrujada ali, isso aí tá bonito, mano, pro lado de casa tá tudo quebrado, né, dá uma olhada pro lado aí, com essa XRE aí, que tinha mais interessado, né, com esse site, quebrado a carenagem, tudo quebrado, a carenagem, tudo que tem, tem que comprar, vai ter que trocar entre, trocar entre a carenagem, aí o outro dia, eu tô olhando ali do outro lado, falou que a carenagem tá toda quebrada, então, pô, essa XRE que tinha me chamada a tensão tá toda detonada, agora essa, essa Faser aqui 250, né, que não tinha olhado direito, tá mais, melhor, melhor avaliado, dá melhor condições, CB250 também, E aí Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto